Olá pessoal, bem-vindos ao nosso canal, meu nome é Luciano Mello, sou especialista em aquários aqui da Projeto Aquários Recife. Nesse vídeo de hoje eu quero responder algumas questões que vocês deixam sempre aí nos comentários ou que mandam sempre aí pelo WhatsApp ou em nossas redes sociais. Eu selecionei cinco questões que são questões bastante recorrentes aí nas nossas mídias sociais e eu vou falar um pouco sobre esses cinco questionamentos aí que são feitos por vocês, ok? Então depois da vinhetinha nós voltamos com o vídeo de hoje que é um vídeo bem rápido, apenas um vídeo explicativo para ter a dúvida do pessoal que tem algumas dificuldades aí com relação a alguns problemas nos seus aquários. Então um abraço e depois da vinhetinha a gente volta. Bom pessoal, respondendo aí as perguntas que chegam aí através das nossas mídias sociais, das nossas redes e até mesmo algumas perguntas que são deixadas aqui no nosso canal do YouTube. Eu separei aqui seis questões e vamos à primeira. A primeira questão diz respeito ao ictio e a pergunta é a seguinte, qual o melhor tratamento para a ictiose? Bom, muita gente trata de diversas maneiras, cada um trata da maneira que achar mais conveniente. O que eu faço e vocês têm visto aí nos últimos vídeos que eu tenho postado sobre termostato, da importância de se ter um termostato para se evitar o problema da ictiose. A única diferença é que quando eu tenho um peixe que está com ictio aqui na loja, eu isolo esse peixe, eu separo esse peixe, coloco um aquário hospital, um aquarezinho bem preparado com filtro biológico, um termostato e eu faço a complementação utilizando o sal marinho. Então, é diferente você utilizar o sal marinho e você utilizar sal de churrasco, sal comestível, esse sal que se usa em cozinha, sal de cozinha. Eu utilizo esse sal aqui, tá? Esse aqui é da Oceantec, como vocês sabem eu trabalho com material da Oceantec, eu trabalho a princípio com quase todo meu material é da Oceantec. Então, eu utilizo esse sal aqui da Oceantec, ele é muito bom. Então, quando você tiver com problema de ictiose, a primeira coisa que você tem que fazer é isolar o peixe, isole o peixe. E isso é o que eu faço no meu caso, eu isolo o peixe, coloco um pouco de sal na água e o termostato em uma temperatura entre 29 e 30 graus. Com 3, 4 dias, mais ou menos, você já sente o peixe mudar um pouco o comportamento, ele já volta a comer, se alimentar e já para de se coçar nas paredes do aquário, no piso, na decoração e etc. Ele está isolado, então um pouco de sal e a temperatura um pouco mais elevada. Essa é a minha forma de tratar, tem dado certo, eu faço isso não só com peixes pequenos, mas também com peixes de maior tamanho. Como, por exemplo, o Flowerhorn, eu tratei o Flowerhorn há bem pouco tempo e estava com esse problema de ictiose e assim, foi um sucesso. O grande detalhe do tratamento da ictiose é que é bom você observar o peixe para pegar o peixe com a doença ainda no início, nas primeiras fases. Quando você começar a perceber pintinhas brancas, bolinha branca, o peixe parando de comer ou se esfregando muito na parede, na decoração do aquário, então você já sabe que tem alguma coisa errada. Observe bem o peixe e faça o tratamento. Nesse caso, o tratamento que eu faço aqui na loja é utilizando sal, sal marinho e o termostato. Eu não utilizo nenhum produto tipo aquele produto da Labcom, o Ictil, nem nenhum outro produto. Só desse jeito eu consigo resolver o problema. A próxima pergunta aqui é como melhorar as cores dos meus peixes. Olha só, melhorar a cor de peixe é uma coisa bem interessante de se falar, porque você tem que alimentar o peixe com uma ração, em primeiro lugar, muito boa. Aqui em Recife, você vê em algumas pet shops, que não são lojas especializadas em aquário, que é uma raçãozinha que eles vendem num saquinho de picolé. Aquela ração ali não é uma ração muito legal para você dar para o peixe. Então, aquilo ali você não tem uma quantidade correta de proteínas e nutrientes para o seu peixe. Então, com relação à melhoria das cores, eu aconselho que você compre ração de boa qualidade e observe se aqui embaixo da ração ou se na composição tem um produto chamado Astaxantina. Eu vou tentar aproximar aqui da câmera para que vocês vejam aqui embaixo, nesse vermelhinho, tem escrito aí que Astaxantina faz parte da composição dessa ração. Essa aqui é uma ração para disco, é a D50 Plus, é uma ração muito boa que a gente usa aqui para os discos, mas também a gente encontra Astaxantina para a ração de Quíndios. Aqui é uma ração para Quíndios, também tem aqui Astaxantina na composição. Aqui é uma ração para Carnívoro, que também tem Astaxantina. Nesse caso aqui é uma ração específica para o peixe papagaio, o Red Parrot. É uma ração também riquíssima em Astaxantina. Então, a dica é essa. Para melhorar a cor do peixe, veja se você consegue comprar ração que contenha Astaxantina na composição. Essa é a dica. Próxima pergunta. Como eliminar algas petecas e algas verdes do aquário? Bom, alga é um problema para quem tem aquário plantado, é um problema às vezes até para quem não tem aquário plantado. Basta que o aquário leve um pouco de sol, que incida raios solares no aquário, para que você tenha problemas com algas. Se você está tendo problemas com algas petecas, eu aconselho você a utilizar um produto da Oxantec chamado Pondialgai. O Pondialgai é um produto muito bom e ele vai eliminar esse problema de algas petecas. Tem também um produto chamado M-Petec, da M-Breda, que também é muito bom para esse tipo de algas. Ele é específico para algas petecas. As algas verdes, que são aquelas algas que ficam mais dispersas na água do aquário, não fica muito grudado no vidro ou no layout, eu aconselharia você a utilizar um produto chamado Alga Out. Essas algas verdes, elas são tipo ciano-algas. Então são algas mais finas e esse produto, o Alga Out, o Alga Out da Oxantec, ele resolve muito bem esse problema. Aqui do lado eu vou colocar as fotos desses dois produtos, para que vocês tenham noção da embalagem. São produtos que a gente tem aqui na loja, que a gente usa muito e verifica a eficácia desses produtos. Então, a próxima pergunta. Meu peixe está nadando de forma desordenada, o que pode ser? Bom, o peixe com uma desordem no nado é, geralmente, excesso de amônia no aquário. Você deve estar com algum tipo de deficiência no sistema de filtragem. Então, eu aconselho que você dê uma analisada nos níveis de amônia, também nos níveis de pH. Mas, com certeza, esse problema vai ser causado por causa da elevação dos níveis de amônia. Então, melhore aí o sistema de filtragem químico e biológico, para que você resolva esse problema do nado desordenado do peixe. Agora, se é um peixinho só que está com esse problema, você isola ele e vê se vai ter mais algum problema com os outros. Molinésia. Tem uma molinésia que está dando os alevinos, que pariu os alevinos, e os outros peixes comeram o que fazer. Molinésia, plate, espada, são peixes, assim, muito fáceis de você reproduzir. E algumas pessoas têm esse problema, né? O peixe está lá no aquário, e de repente a molinésia foi, pariu um monte de alevinos. E aí os outros peixes começam a comer, até por causa do tamanho dos alevinos, que são muito pequenos. Então, o que é que você pode fazer para que isso não aconteça? Quando isso acontece, é bom você pegar o peixinho que está para parir e você utilizar esse produtozinho aqui. É uma criadeira, é bem simples de você instalar, você instala no próprio aquário, você coloca isso lá no aquário, enche de água, você bota a fêmea aqui em cima, e quando ela pariu os alevinos, os alevinos vêm para essa parte de trás aqui da criadeira. Eu vou aproximar um pouco para que vocês vejam. Aqui, ó, tem a parte que vai encaixar no aquário e aqui tem a separação. No caso, o peixe vai ficar aqui e quando os alevinos nascem, eles vão passar por uma frestazinha que tem aqui e vão vir para esse lado de cá. Então vai ter essa separação. Depois que nasceram os alevinos, você tira o peixe de cá, bota lá no seu aquário e você pega os alevinos e separa por um tempo em um outro aquário com um filtrozinho biológico e vai dando uma ração para alevinos. Essa solução é legal e você vai conseguir manter seus peixes aí sem nenhum problema. Você vai isolar esses alevinos mais ou menos um mês. Depois de um mês, você pode inserir seus alevinos no aquário que eles já vão estar no tamanho legal, já vão pegar um pouco mais de tamanho e os outros já não vão mais comer. Ok? Então fica aí essa dica. Outra pergunta aqui. Mexerica. Tem uma mexerica no meu aquário e ela briga muito com os outros peixes. O que é que eu faço? Mexerica amarela, né? A gente conhece e sabe que é um peixe que realmente briga muito. É um peixe muito territorialista e geralmente dá em confusão. O que é que eu faço aqui? O que é que eu aconselho para os clientes? É bom você ter essa caixinha aqui. Essa caixinha aqui é muito legal pelo seguinte. Você pega... A mexerica começou a brigar. Ok? Beleza? Vamos colocar o peixe de castigo. Essa caixinha aqui ela tem uma divisão... São três divisões. É óbvio que ela só serve para a gente fazer esse tipo de trabalho com peixes pequenos, né? É a separação dos peixes pequenos. O que é que acontece? Você abre aqui. Ela vem com duas ventosas. Você coloca as ventosas aqui. Aqui não, gente. Coloca aqui na tampa. Coloca as ventosas aqui na tampa. Ok? Colocou as ventosas aqui na tampa. Enche com água do próprio aquário. Coloca aqui a mexerica ou outro peixe qualquer que esteja brigando. Fecha. E coloca lá dentro do aquário. Então o que é que acontece? O peixe brigão ele vai continuar dentro do aquário mas isolado. Deixa ele de castigo um tempo lá. Isso aqui vai fazer com que ele se condicione entre aspas a não brigar mais com os outros peixes. Porque ele vai tentar brigar com os outros e não vai conseguir. Vai ver que não consegue. Então ele ficando um tempo aqui com certeza você vai conseguir fazer com que ele fique um pouco mais manso. essa caixinha aqui esse divisor ele sai essa paredezinha aqui você pode dividir aqui inclusive para dois peixes ficando um espaço maior para cada para cada um deles. Se você quiser botar só dois se quiser botar só um deixa a mexerica aqui ou você pode dividir para até três peixes. A tampa ela é totalmente vazada tá? Então permite que haja a troca de oxigênio da água sem nenhum problema. Bom pessoal essas perguntas foram recorrentes lá no canal e eu acho que deu para responder na medida do possível aí essas dúvidas. Ok? Se vocês tiverem mais algumas dúvidas podem deixar aí na descrição nas descrições aí desse vídeo que à medida que as perguntas vão surgindo a gente vai tentando responder a todas. Bom pessoal se você gostou do vídeo compartilha deixa um like se inscreve aí no canal é muito importante você fazer sua inscrição e ativar o sininho para receber as notificações de quando nós colocamos novos vídeos aí no canal. Ok? Eu deixo um grande abraço para vocês muito obrigado aí por mais de 13 mil inscritos no canal aquele abraço e até a próxima. Transcrição e Legendas por Querida Criança